Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, olá você, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma semana, mais um programa, mais um jornal, espaço, opa, perdão, jornal da TV SB Notícias, daqui a pouco sim, o espaço aberto, né Davi? Esse é véspera de feriado, calma Araújo, então vem junto com a gente, é um espaço para você aqui participar junto com a gente nesse dia 14 de novembro, vamos colocar aqui o WhatsApp do nosso povo, isso, ó, 997824426, tá bom? Tá aí, ó, isso, já tô aqui vendo você, enviando mensagens, se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho, tá bom? Então, é isso aí, ó, vamos em frente que atrás tá cheio de gente. E a CE, hein, aqui da saúde de Santa Bárbara do Oeste, como que estão aí os andamentos dessa CE que foi instaurada na Câmara de Vereadores aqui de Santa Bárbara do Oeste, em relação àquele caso do jovem Daniel, né, que teve a sua perna amputada, o caso da CROSS também, situações aí envolvendo a saúde de Santa Bárbara do Oeste. Bom, com algumas respostas aí meio que, né, sabe, algumas respostas ainda incompletas, a CEI vai decidir, né, vai decidir, não, já decidiu convocar a secretária Lucimeire Rocha para esclarecimentos e também o próprio munícipe, o Daniel Alhão Santana, que teria sofrido negligência durante a inscrição na CROSS, Central de Regulação de Ofertas, né, de Serviços da Saúde. Então agora tem essa situação, ainda está se desenrolando essa situação, olha os vereadores aí que fazem membro dessa CEI, né, estão aí aparecendo na sua tela e espero que isso realmente seja esclarecido, né. Feriadão, hein, é, muita gente já viajou no final de semana, mas muita gente está pegando hoje, né, as estradas e centenas, milhares de brasileiros estão aí já aproveitando esse final de semana prolongado, feriadão gostoso amanhã, dia da Proclamação da República, né, amanhã dia 15 de novembro e você que vai viajar, boa viagem, cuidado aí nas estradas, hein, velocidade, vai com calma, mais de 4 milhões de veículos deve deixar a capital paulista pelas principais rodovias neste feriado e também aqui no interior de São Paulo, viu. É isso aí, ó, desse total cerca de 2 milhões e 900 mil utilizarão a malha concedida, é, da nova rota, né, que dá acesso, né, ao litoral. Então, é isso aí, aproveitar realmente aí, né, a, a, esse feriadão aí que vai estar propício, hein, né, o pessoal que foi pro litoral vai, com certeza vai fazer um sol daquele, né. E o bispo da diocese aqui de Piracicaba vai fazer algumas transferências, né, de padres aqui da nossa região que fazem, né, parte da diocese de Piracicaba e aqui em Santa Bárbara do Oeste nós vamos ter a transferência de um apenas, né, um padre apenas, do, é, Genildo, é isso, do, da paróquia Santo Antônio, né, então, as, as, né, as transições já vão começar, essas transferências, né, em toda a nossa região que compreende a diocese de Piracicaba e o Dom Devair Araújo da Fonseca já anunciou, então, né, o Paraco, é, aqui da rua Cariris, São Francisco II da paróquia Santo Antônio, o padre Genildo Neves dos Reis vai para a paróquia São Francisco de Piracicaba, aí, é, quem vai assumir aqui é o padre Ricardo, não é isso? No dia 14 de fevereiro do ano que vem, tá? Olha, a ponte que interliga Cosmópolis, interditada, hein, atenção, atenção, hein, atenção você, aí, ó, os motoristas, olha aí, põe imagens para a gente aí, a ponte já está interditada, é isso, já está interditada, essa ponte que interliga as cidades vizinhas aqui, a Cosmópolis, hein, ela corre o risco de desabamento, viu? Então, olha, essa ponte que interliga as rodovias Anhanguera e Zeferino Vaz, precisou ser interditada emergencialmente, né, na semana passada, quinta-feira, devido aos riscos de desabamento, olha aí o buraco, o tamanho do buraco, hein, meu povo? Previsão é que as obras de recuperação durem até seis meses, né, porque se, e, e, eles falam seis meses, pode ocorrer mais, né, mais dias aí, mais meses, viu o que aconteceu aqui em Santa Bárbara, próxima rodoviária, o caminhão bateu na ponte, quase um ano para já, ia fazer aniversário, já ia acender o bolo, né, acender o bolo, acender a vela do bolo, mas é isso aí, ó, cuidado, hein, tá, essa parte aí, ó, da ponte de Cosmópolis está interditada, cuidado, motoristas! Acabou? Zé Fini? Então tá bom, obrigado, viu, meu povo, obrigado a você que está acompanhando aqui o nosso Jornal da TV SB Notícias, amanhã é feriado, tudo de bom para você no feriado, curta aí o seu feriado com a família e na quarta-feira a gente volta aqui com o Jornal da TV SB Notícias, porque mexeu com você, mexeu comigo, tchau, meu povo! Tchau, tchau! E aí